Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Peguei uma arma aqui na Davi, mano. Tá ligado no que eu quis dizer, né, mano? Tô. Mandar com essa arma aqui pra ver o que que é. Vai, mal, vai. Não vinha, vai. Descendo. Ah, aqui não tem muito loot, não, né? Até tem, né? Só não tem loot bom. Ah, moleque! Eu baixei aqui. Sabia, mano, que eu ia achar alguma coisa aqui. Eu sabia, eu sabia. Achou o que eu tô pensando que você achou? O dragãozão? É. Achei, parça. Achei também. Pensando o quê, doidão? Tá pensando o quê? Tô tentando arrastar os negócios aqui, mas tá brabo arrastar esses trens, mano. Eita. Opa, tá rolando pipoco aí, mano. Sabe de onde vem? Não. Tem um carrinho bem ali, já. Tô vendo. Tem gente aqui. Eita, caramba, eita, caramba! Ah, não morre, não. Pra vala. Bora, Geri, bora, Geri. Tirou um pouquinho de vida minha ainda aqui. Olha lá, lá em cima da torre, lá, ó. Qual torre? Fala a direção. 47, 47. 47. Tô vendo. Tá subindo igual um doido lá, mano. Ai, ai, tô atirando em mim. Eita, mano. Esse aqui é um tiro só. Matei lá, velho. Acertei. Quer subir? Quer subir? Calma aí que eu vou... Eu quero acertar aquele cara lá, mano. Tô indo lá. Calma aí, velho. Ah, vambora. Eita, você vai logo aí. Aqui é o poder, mano. Aqui é o poder, velho. Pode ir, pode ir. Fiquei lá nele? Lógico. Eita, ele tá atirando. Tá no high ground, ele. Nossa, tomou outro tiro no peito. Ele tomou na cabeça. Você que tacou lá? Não. Quem tacou essa bomba lá? Não sei, não. Será que ele se matou, maluco? Ou ele pulou? Aí, o 31 é aqui embaixo. Deve ser ele, então, mano. Nossa, o FPS aqui tá muito ruim. Vambora. Eita, eu tô tomando nas costas. De onde? Rapaz, ele é muito bom, senhor. Ele não morre, não. Ele vai me finalizar. Essa cachorra, carinha. Ele tá em cima. Vou me pular. Valeu. Ele tá em cima? Aham. Ele tá em cima. Eu tô aqui embaixo, velho. É hack, é hack, é hack. Com certeza. Certeza que é hack. Olha isso aí, galera. É hack. Olha na live aí. Caraca, mano. Tem como denunciar? Ele nem perdeu vida. Não perdeu. Olha isso aí. Olha o tanto de tiro que eu dei nele, pô. Mano, na moral. O quê? Se tiver outro hack aqui, mano? Eu vou matar ele com o Kamehameha. Aqui foi onde a gente caiu naquela hora. Tinha um monte de loot bom aqui. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ter de novo. Se não tem nada aqui, eu vou pegar isso aqui mesmo. Eu tô mais de graça. Ah, vai pular, miserável. Vai pular. Só. Depois que paga, TJ. Mapa a vala, TJ. Não gostei não. Essa filha do céu aqui eu não gosto não. Gosto do negócio do dragão. Outro. Eita, caramba! Vala, 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 vala. Tem outro? Nossa, tinha esse daí mesmo. Tem gente aqui. Ó, tia. Eu tô em cima e não tô vendo. Tá aqui do lado de fora. Ah, tem mesmo. Tem mais um? Não sei. Tem. Era só isso? Ou você matou um? Matei um. GG. Ah, cadê o Dragonettes, mano? Cadê o Dragonettes, mano? No baú que sempre vem ele. Que moda é isso? Eu não sei que moda é isso não. Não, tem mais um ali no 320. Aí mesmo, pra onde você tá indo? Eu matei. Era um de branco? A molezinha? Ah, não. Ele tá aqui, se rilando aqui, ó. Mota aqui, já. Vala. Eita, caramba. Ó, que peso, ó, que peso, ó, que peso. Vala. Nossa, tomei muito, hein? Tá bom, mas tem gente pra pega aqui, senhor. Tomei vala aqui, hein? Quase. O cara escondeu atrás da moitinha ali e acabou, mano. Os pessoal tão cada vez mais brutos, mano. Aí, mano. Eu troco o meu colete toda hora. Quando eu vou pegar o loot de alguém. Cadê os outros dois que eu matei? Eu matei na ponte. Nossa, mas eu matei muito longe. Dá até preguiça. Matou quatro. Muito longe? Matei quatro. Ai, ai, apertei o time. Eita, eita. Tem gente aqui, já. Matei. Eu matei. Bala! Lendário, tô. Cadê, já? Cadê, já? Tem mais? Não sei. Vamos ver o que tinha aqui. Tô aqui, tô aqui. Matei um aqui. Tava escondido. Matei. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Ah, era, filha. Vala. Vala. Ai, ai. Tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Tá onde? Tá aqui atrás da casa, aqui, ó. Dessa casa você já tá? É. Vala. Não, mas tem mais um. Tinha os caras tretando lá naquele... Naquele... Matei, moleque. Ah, moleque. Tá mitando, mitando dos mitos. Mitando dos mitos. Tem uma snipe boa na monstra ali, velho. Ah, eu tô com a snipe aqui já. Milagre. Se aparecer... Eita, é você? Não, não sou não. Matou aí também? Uhum. Eita, eita, caramba. Que isso, GR? Bugado. Por quê? Porque você apareceu do nada pra mim, mano. Tô vivo, mano. Jogar isso aqui fora. Caraca, tem hora que não dá pra clicar, mano. Tô tentando... Clicar e não dá. Tem um carro vindo aqui, GR. Cadê? Não sei, tô só escutando. Vem aqui, vem aqui, que eles vão ter que entrar no safe. Aqui, eles aqui, aqui, eles aqui, ó. Aqui, aqui, aqui comigo. Estou vendo. Eles pousaram aí. Cadê eles? Foram embora, foram embora. Nossa senhora. Chega aqui, vou limpar o meu espaço aqui. Nossa, na cabeça, GR. Matou? Uhum, snipada. Ele tava mirando no carro, eu acho. Tava paradinho, concentrado. Mas snipada e depois finalização. Matou quantos? Nove. Você já deve estar com uns quinze, né? Tô com treze. Fez a cabança ali? Acho que eu achei o jogo que me encaixa, hein? Será? Será, mano? Acho que sim, hein? Eita, tá tomando? Não. Apá! Arma pesada com raios gélitos. Vou pegar essa paradinha aqui, pai. Deixei a sniper. Ah não, parece uma minigun, não quero. Vem sniper. Ó, bora. Ah não, peraí, 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 peraí. Vai vir gente aí. Ah, já tô vendo. Começou uma música aqui que eu não gosto. Tô vendo gente lá em cima, Jerry. Onde? Lá em cima. Acertei. No três lá, ó. Em cima do farol. Eu acertei um tiro só. Ah, eu acertei um tiro só. Eu acertei. Nossa! Nossa, ele se põe lindo. Ele se põe lindo, cara. Caraca, já tava sumindo da vista já, Jerry. E deitou, deitou. Deitou, deitou. Vamos lá, vamos lá. O negócio é subir lá, né, velho? Isso. Ali, ali, ali. O carro ali, ó. O carro ali, ó. O carro ali, ó. Ah, mas os caras vão meter um suicida aqui, não? Nossa, o cara tá nada lagado, tá? É, os carros, os veículos são muito lagados, mano. Outro carinha ali, ó. Onde? Vai tomar uma bomba, nas costas. Vai lá. Olha o cara do carro aí, ó. Vai te atropelar, viá. Ah, ganhamos, moleque. Doze abate. No. 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 Legenda por Sônia Ruberti